Eu sou Marcelo Carneiro, pense em você primeiro. Acredite em si mesmo em qualquer circunstância, pois você é o principal responsável pela sua felicidade. Acredite mais nas suas capacidades, pois você é a única pessoa capaz de mudar o rumo da sua vida. Eu sou Marcelo Carneiro, pense sempre em você primeiro.